No Bote a Boca, no Trombone, entrevista. É, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando no Estado de Santa Catarina, especialmente, né? Na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, porque foi instalada a CPI que vai investigar a compra de respiradores em Santa Catarina. Nós vamos conversar neste momento com o deputado Ivan Atz, exatamente pra informar pra nossa comunidade, pra nossa região, pra todos que querem ficar sabendo o que que aconteceu mesmo. Deputado Ivan Atz, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia, ouvinte da Rádio Menina. Quero te desejar muita sorte, né? Nesses novos microfones aí. A Rádio Menina foi, a direção da Rádio Menina foi muito feliz de trazer novamente pra ser o comunicador nesse horário tão especial. É um prazer falar contigo aí. Em toda a região de Boralho Camborião. Obrigado, deputado. Na realidade, eu sou das meninas, né? Já fui da menina de... Menina de Blumenau. Menina daqui. É. E da Guri de Lages, né? Uma lenda do rádio. É muito bom te ouvir. Infeliz a comunidade, né? Ter um cara tão antenado, tão bom de comunicação como você. Perfeito. Obrigado, deputado. Agora, vamos falar... Eu ontem ouvi até uma parte, porque depois caiu o link, né? De uma entrevista que o pessoal técnico do governo do estado estava falando. Mas uma coisa que me chamou a atenção é na insistência que falava na equipe robusta, equipe de compras robusta da Secretaria de Saúde. E agora uma CPI vai investigar essa compra dos respiradores. Já está instalado o senhor, é o relator, deputado? Sim, essa questão dos respiradores, né? Chocou a Santa Catarina. Está todo mundo, pasme, né? Com essa... Esse fato que se abateu sobre a Secretaria de Saúde do estado, né? Logo mais nesse governo, que os catarinenses apostaram com tanta energia, né? Quase 80% é isso. E, lamentavelmente, a gente teve duas péssimas notícias, né? A primeira foi aquela dos hospitais de campanha de Balneário de Itajaí, né? Que acabaram culminando também com descrédito da defesa civil. O governador acabou cancelando a licitação por diversas irregularidades, fraudes que haviam naquela licitação dos treinantes de TI. A alcançada menina acompanhou bem. E, como se não bastasse, né? O governo reinvidiu uma fraude gigantesca dentro da Secretaria de Saúde. A compra fake, né? Porque foi uma compra fake dos 200 respiradores, que causou um prejuízo para Santa Catarina de 33 milhões de reais. Então, a Assembleia Legislativa não podia ficar omissa, né? Diante dessas graves denúncias, de tudo isso que está saindo na mídia, da manifestação do Intercept, da entrevista que deu ontem a superintendente da Secretaria de Saúde. A Assembleia não podia ficar a par disso, né? E instalou imediatamente uma CPI para investigar tudo isso. A CPI já foi instalada. Ontem fizemos a nossa primeira reunião. Fizemos o presidente e o deputado Sargento Lima. E eu vou atuar como relator. Nós somos nove membros no Parlamento. E agora é juntar os pontinhos, juntar as provas, ouvir as pessoas, fazer care, todos os procedimentos de investigação possíveis, para identificar quem foi que apertou o botão da transferência financeira, ou quais foram as pessoas que apertaram esse botão, permitiram que esse botão fosse apertado, tanto por ação omissiva, ou seja, porque permitiram que isso acontecesse, afinal de contas o governo tem um órgão interno de controle que não funcionou, e aquelas que colaboraram aqui diretamente permitiram que os cofres de Estado fossem lesados esses 33 milhões de reais. Ainda mais não era tão crítica quanto é a saúde, né? Perfeito. Agora, qual é o prazo que tem essa comissão exatamente para terminar esse trabalho de investigação? Bom, as comissões parlamentares de inquérito, elas têm um prazo pré-determinado por lei federal, uma norma também pré-estabelecida por lei federal, o prazo máximo de conclusão de uma CPI é de 120 dias. Mas há um pacto entre os nove parlamentares que acompanham a CPI, e a gente se ligar um relatório rigoroso, minucioso, no prazo máximo de 60 dias, não passar de 60 dias. Até porque tem outras frentes também trabalhando, né? Tem a Polícia Civil com a GAECO, está trabalhando na parte criminal do rastreamento dos valores. O Tribunal de Contas está trabalhando na parte técnica, ou seja, na parte de organizar, da organização interna da licitação. O próprio governo alegou que instalou comissões processantes dentro da Secretaria, e a gente também tem muita informação que vem da imprensa, informações boas, informações seguras, informações. Então, como existem várias frentes trabalhando nessa questão da investigação, acredito que no prazo máximo de 60 dias, nós vamos mostrar para os cadarimentos que foi que causou esse prejuízo. Muito bem. Agora, eu estava vendo aqui as coisas que estão acontecendo, a funcionária, como o senhor citou, a supervisora daquele setor, ela disse que quem tem que ser investigado não é ela. O pedido de propina é de um determinado valor também. Quer dizer, essa CPI tem muita coisa para investigar e comprovar ou não, né, deputado? Ah, é, como eu disse no começo, Elias, nós vamos juntar os pontos. A CPI tem um papel de fazer uma investigação, é um órgão político, mas é um órgão isento. A gente, todos os órgãos têm seus chefes, seus diretores, esses seus diretores são políticos, né, são órgãos, o chefe do chefe sempre é um sujeito político. Na Assembleia Legislativa, não. Na Assembleia Legislativa, embora seja um órgão político, é um órgão altamente independente, né. Isso vai permitir que a gente faça uma investigação com muito compromisso, com muita seriedade. E é uma apuração rigorosa. É isso que a gente quer agora. A superintendente, a gente viu a Marcia, a entrevista dela ontem na TV, ela foi muito educada, até muito prolixa, muito sensível, mas certamente ela não tem nada a ver com isso aí. Ela foi só um mordomo, né, ela foi só a estagiária do processo, caiu de gaiato. O governo cometeu uma série de equívocos nesse processo, eu não quero que me antecipar, mas o governo não publicou o edital, o governo fez um pagamento antecipado, o que é proibido. O governo mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei pedindo autorização para fazer compra o pagamento antecipado, depois retirou o projeto, então o governo sabia que não podia fazer pagamento antecipado. Agora surgem informações de que membros de outras secretarias, como a Casa Civil, atuou diretamente nessa licitação, ela já era acusada de intervir, de fazer advocacia administrativa, dentro daquele rolo dos hospitais de campanha. A Casa Civil volta a ser citada nesse processo, então tem muita coisa para investigar, mas há um caminho, um caminho mais ou menos que a gente pretende adotar, já está trilhado, já está desenhado, por isso que a gente vai apresentar um relatório no menor curto espaço de tempo. Agora isso pode, evidentemente, deputado Ivan Itz, respingar para o governador Carlos Moisés, mesmo porque a gente viu que já tem alguns pedidos aí, solicitando o impeachment do governador do Estado de Santa Catarina, pode respingar para ele? Bom, Enes, a CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Tem essa máxima aí, sempre sabe como a CPI começa, mas nunca sabe como termina. E pode terminar, evidentemente, com o afastamento de todas as pessoas que participaram direta ou indiretamente desse processo, ou por ação direta ou por omissão, né? Se ele, de alguma maneira, se identificar a participação do governador do Estado, obviamente que ele vai responder por isso. Agora, é preciso ter paciência, é preciso ter serenidade, é preciso respeitar o princípio do contraditório, não se pode fazer acusações levianas, sem provas. Esse é o papel da Assembleia, fazer investigação, esse é o meu papel como relator. O deputado Ivan Ax agora tem essa função, nós vamos honrar ela com muita dedicação, muito trabalho, inclusive estou indo para a Assembleia agora, não tem exceção hoje, mas já estou na estrada, daqui a pouco já estou na Assembleia para começar a desenhar o trabalho, a gente vai dentro para fora, ou seja, ouvindo primeiro as pessoas menos importantes, para depois as mais importantes, no efeito caracol, e eu vou responder, eu vou responder os catarinenses. E a Assembleia Legislativa não vai se decepcionar com o meu trabalho. Quem me conhece, você me conhece lá de Blumenau, ele sabe disso. Eu não sou de deixar as coisas pelo meio do caminho. Eu começo e termino as minhas coisas. Por isso que Blumenau me elegeu deputado estadual. E assim eu vou fazer também. Vou começar esse processo, vou terminar ele, e dou a quem não é. Não vai ter, não vai ter passar a mão de cabeça, não vai ter passado a mão de cabeça de ninguém não, pode ter certeza. Perfeito. Olha, o Bote a Boca no Trombone vai ficar acompanhando o desenrolar desta CPI que investiga a compra de respiradores em Santa Catarina. Deputado Ivan Nats, do PL, é o relator. Deputado, obrigado aí pelas informações, pelos esclarecimentos. Um bom dia de trabalho pro senhor. Obrigado, os ouvintes Bote a Boca no Trombone, obrigado à Rádio Menina, está sempre à disposição, sempre prazer falar com vocês em serviço de Santa Catarina. Um abraço, bom dia a todos.